tudo normal ontem o pessoal da limpeza de rua coisou isso aqui e hoje o pessoal que recolhe o lixo veio catar tudo isso aqui ó tá tudo limpinho tá vendo ó ó aí ó tudo limpo tudo tranquilo quem vende pizza tá vendendo pizza quem não vende tá fechado farmácia aberta frutaria aberta posto de gasolina aberto povo na rua movimento normal então que porra de fica em casa é essa porque de noite os fela da puta sai para tomar cachaça em seu cu de cachaça de maconha fica aí tudo amontoado olha aí ó polícia passando de boa quer dizer só quem é que não tá ficando em casa quem é que não tá ficando em casa quem é que tá ficando em casa pergunta só essa quem tá ficando e quem que não tá ficando que porra de pandemia é essa que assustam uns e não assusta os outros o lixeiro todo dia recolhe o lixo tudo normal e esses fela da puta na televisão 24 horas tocando terror vá se não tá ficando foder